Eu te falei que o mundo ia dar voltas E mesmo assim você virou as costas Sem pensar nas consequências Sem pensar em mim É, e agora você me quer de volta Vem contando uma história Dizendo que tava confusa Quando decidiu terminar Quando decidiu me largar E agora quer voltar Mas eu só tenho uma coisa pra te falar Acabou, acabou, amor Você foi embora e o mundo não girou Eu já me curei das dores que você causou Acabou, acabou, amor Segue sua vida, tô seguindo a minha Você vai se sentir tão sozinha Quando pensar no que fez E lembrar que perdeu o amor da sua vida É, e agora você me quer de volta Vem contando uma história Dizendo que tava confusa Quando decidiu terminar Quando decidiu me largar E agora quer voltar Mas eu só tenho uma coisa pra te falar Acabou, acabou, amor Você foi embora e o mundo não girou Eu já me curei das dores que você causou Eu já me curei das dores que você causou Acabou, acabou, amor Segue sua vida, tô seguindo a minha Você vai se sentir tão sozinha Quando pensar no que fez E lembrar que perdeu o amor da sua vida E agora quer voltar E agora quer voltar E agora quer voltar Mas eu só tenho uma coisa pra te falar Acabou, acabou, amor Você foi embora e o mundo não girou Eu já me curei das dores que você causou Acabou, acabou, amor Segue sua vida, tô seguindo a minha Você vai se sentir tão sozinha Quando pensar no que fez E lembrar que perdeu o amor da sua vida Você vai se sentir tão sozinha